E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, se não for pedir muito me apoia na loja, se você for comprar o passe de batalha moçada, dá essa força pra mim que ajuda bastante, é só você vir aqui em loja de item e apoiar o criador, minha tag é Coyote SP, você vai tá me ajudando bastante. E hoje às 11 horas da manhã saiu o último teaser da temporada 4 moçada, vou até mostrar ele pra vocês aqui, vou entrar aqui no quadrinho, esse daqui é o último teaser aí, a guerra para salvar a realidade começa amanhã dia 27 do 8 de 2020 e a letra que forma o teaser aí de todos os teasers é a guerra tá moçada, então essa é a letra que forma todos os teasers e eu vim trazer pra vocês todos os teasers que saíram dessa temporada 4 pra vocês em sequência tá moçada, são 6 teasers aí que eu vou trazer pra vocês nesse vídeo aí, eu resolvi trazer aí pra ver quem gosta aí de ver os teasers que saiu aí, se você não viu todos aí, vê esse vídeo aí que você vai gostar bastante. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto